Você sabia que Deus nunca mudou o nome de Saulo para Paulo? Você sabia disso? Você sabia que Deus nunca fez isso? Nunca transformou Saulo em Paulo? Glória ao nome do Deus que transforma caráter, do Deus que transforma a natureza humana, a personalidade, um Deus que trabalha de dentro para fora e muda o ser humano. O interessante é que este homem, por nome Saulo, ele nasceu em uma província romana chamada Tarso. Se você pegar a sua Bíblia aí, eu estou com a minha aqui, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 22, e você lê o versículo 3, você vai encontrar um versículo muito interessante. Vamos ler? Olha aí, Atos 22, 3, diz assim, Quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nessa cidade, aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso para com Deus, como todos vós hoje sois. E o interessante é que ele nasceu nessa província romana e a Bíblia nos mostra esse mesmo cidadão por nome Saulo como um hebreu, filho de um pai hebreu e filho de uma mãe hebreia. Não é interessante isso? Nasceu em uma província romana, mas era um hebreu, filho de uma hebreia, filho de um hebreu. E o interessante é que a Bíblia faz questão de deixar notório que ele, Saulo, era da tribo de Benjamin. Vamos para a Bíblia? Abra a sua Bíblia aí em Filipenses. Vamos ler Filipenses? Eu quero que você abra em Filipenses, capítulo de número 3. Vamos ler Filipenses 3, o 5, para você ver o que diz. Olha o que diz o 5 aqui. Filipenses, capítulo 3, versículo 5, diz assim, Ele deixa bem claro, eu sou hebreu, filho de hebreu, fui criado e ensinado a educar os pés de Gamaliel, sou da tribo de Benjamin. Na verdade, este homem por nome Saulo, ele tinha dupla cidadania. Ele era hebreu de nascença de sangue e ele também tinha a cidadania romana. Ele era, sim, considerado, respeitado, recebido como um romano. Vamos ler Atos, capítulo 22, volta para o capítulo 22 novamente. E nós vamos ler alguns versículos aqui. Leia o versículo 25 e vamos ler até o 28 e olha o que diz a palavra de Deus. Diz assim, o 25, Atos 22, 25. Quando e quando o estavam atando com correias, disse Paulo ao centurião que ali estava. É vós lícito açoitar um romano? Ou seja, vocês vão me chicotear? Eu sou romano, é correto isso, segundo a lei? Sem ser condenado? Eu não fui condenado e vocês vão me açoitar? Olha, eu sou romano. Olha o que diz o 26. E ouvindo isto, o centurião foi e anunciou ao tribuno, dizendo, Veja o que vocês vão fazer, porque este homem é romano. Versículo 26, do capítulo 22 de Atos. Olha o 27, diz assim, Vindo, pois, o tribuno disse, Diz-me, és tu romano? Aí Paulo responde, sim, sou romano. Olha o 28. Respondeu o tribuno, eu com grande dinheiro, eu paguei e alcancei esse direito de cidadão romano. E Paulo disse assim, eu sou romano de nascimento, porque eu nasci em Tarso. Eu nasci na província romana. Veja que interessante, o próprio Paulo explica que ele é, sim, romano. Ele tem a cidadania, ele é romano de nascença, mas ele tem sangue hebreu, filho de mãe e pai, hebreus. E o interessante é que quando você lê Hebreus, é Atos, capítulo de número 13. Vamos ver o que diz Atos 13? Olha o que diz aqui, Atos 13, o versículo de número 2. Diz assim a palavra de Deus. Atos 13, o versículo de número 3. Aponta a conversão dele. É naquele capítulo que muitos de nós ensinamos e pregamos que Deus mudou o nome dele. De Saulo para Paulo, né? Do perseguidor para o perseguido. E de repente no capítulo 13, versículo 2, continua chamando ele de Saulo. Mas Deus não mudou o nome dele? Por que ele ainda é Saulo? Na verdade, queridos, se você lê o versículo 9, você vai ver que a palavra de Deus, ela explica a própria palavra. Vamos ler o 9? Olha o que diz o 9 aqui. Todavia, Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, disse. Ou seja, a palavra Saulo é uma palavra que é proveniente do vocabulário hebreu. É o mesmo nome lá do rei Saúl, sabe? Saúl, Saúl e Saulo são as mesmas palavras. Isso significa pedido ou desejado. A palavra Paulo é uma palavra que vem do latim, que significa pequeno, apontava para a estatura, para o tamanho do apóstolo Paulo ou do apóstolo Saulo. Eu quero encerrar esse vídeo te fazendo uma pergunta. Deus mudou o nome de Saulo para Paulo?